Leo Ortiz perto de ser reforço do Flamengo, Esqueverri indo pro Manchester City. Henrique se aposentou, tudo isso e muito mais. Mas antes vamos aos jogadores anunciados. Zé Ricardo é o novo reforço do Goiás, seu último trabalho foi no futebol japonês. Já o Flamengo anunciou Nicolas de la Cruz, o uruguaio assinou até 2028, com o rubro negro. Aos 38 anos, Henrique Scruzeiro anunciou sua aposentadoria, o jogador vinha reclamando de dores no joelho e decidiu aposentar. Já Iturbe foi anunciado pelo Serro Portenho, o jogador estava no Grêmio, onde disputou apenas seis jogos, o contrato será até 2025. O Coritiba recusou uma proposta do Vitória de 5 milhões, pelo jogador Marcelino Moreno, o clube quer 3 milhões de dólares mais o pagamento da dívida junto ao Atlanta United. Segundo o Mundo Deportivo e o jornal, as, o Manchester City tem interesse em André, do Fluminense, o jogador já foi alvo de Liverpool e entre outros clubes. Ainda falando do City, Fabrizio Romano informou que o clube inglês está próximo de fechar a contratação de Claudio Echeverri, joia do River Plate, o jogador de 17 anos ficaria no River até completar 18 anos. Segundo o SBT Rio, o Flamengo chegou ao valor pedido pelo RB Bragantino, pela contratação de Léo Ortiz, e agora só resta um acordo entre o jogador e o Massa Bruta. O Santos tem dois novos reforços para a próxima temporada, segundo o jornalista Ricardinho Martins, da TNT Sports Brasil, o Peixe fechou a contratação de Aderlan, do RB Bragantino e de Jorge, do Palmeiras. Segundo o César Luiz Merlo, Lucas Romero está próximo de ser reforço do Cruzeiro, o jogador seria um pedido do novo técnico da Raposa. Lucas Romero de volta ao Cruzeiro seria uma boa contratação? Comenta aí! Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta e compartilhar com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confere também esse vídeo do card. Tchau e até o próximo vídeo! Tchau!